Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 afirmam-se otimistas quanto à recolha e reciclagem dos metais necessários para a produção das medalhas do evento. O programa de recolha de metais utilizados em telemóveis e aparelhos eletrónicos para reciclagem começou em 2017. A iniciativa contou então com o apoio da Autoridade Metropolitana de Tóquio, que incentivou os funcionários a doarem os aparentes antigos. Em junho do ano passado surgiram receios de que o objetivo não seria alcançado. Desde então aumentou o número de caixas de recolha. Em outubro do ano passado os organizadores da iniciativa revelaram que 90% do ouro, 85% da prata e 100% do bronze necessário para as medalhas já havia sido recolhido. O design das medalhas será anunciado antes do final do ano. Com 339 eventos espalhados por 50 modalidades, serão necessárias mais de 2.600 medalhas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020. E aí Obrigado.